Na tarde desta sexta-feira, o candidato a prefeito de Onópolis, Neto Guerrieri, do Avante, realizou uma caminhada no bairro Itapuã. Ao lado do vice, KK Resolve, ele percorreu as ruas, conversando com moradores e ouvindo as principais queixas e necessidades da comunidade. A caminhada contou com a presença do deputado federal Neto Carleto e de candidatos a vereador pela coligação. Guerrieri destacou a importância de estar presente nos bairros e ouvir de perto os problemas que afetam o dia a dia dos moradores. Após quase oito anos desde que foi prefeito, Neto Guerrieri avaliou a situação de Onópolis e apontou suas prioridades para a cidade, caso seja eleito novamente. Chegar com muita tristeza, até porque em 2016 deixamos ela muito melhor e muito mais organizada. Infelizmente, estamos voltando a um retrocesso e esse retrocesso precisa ser organizado de novo do que nós fizemos em 2013. E vamos sim estruturar. Nossa prioridade são saneamento básico de imediato e depois geração de emprego e organização da nossa cidade que tanto precisa, na área de saúde, na educação e ter infraestrutura. Moradores da localidade expuseram questões como falta de infraestrutura básica, problemas de saneamento, insegurança nas ruas e dificuldades na saúde. A saúde de Onabos realmente está decadente, está muito difícil e as pessoas estão precisando realmente ser respeitadas e é isso que nós vamos fazer. Diante dos boatos de que a prefeita Cordélia Torres poderia desistir da reeleição para apoiá-lo, Neto Guerrieri explicou o porquê decidiu se antecipar e recusar essa possível aliança. Não, não existe, não existe acordo nenhum político em nenhum grupo. Nós somos grupos independentes e estamos aqui trabalhando independente para que a gente possa ter a vitória na nossa candidatura e fazer a transformação que o Nápoles quer.